Hum, vamos ver. É eu aqui. Aqui é onde? Do teu lado. Aqui é onde? Aqui é onde? Rafa? Oi. Deixa eu criar um grupo aí pra nós jogar. Como é que cria, tem partida de ringue? É. Entra aí pra ver. Qual a senha? Não sei. Porra, olha aí qual a senha, mano. É 11-0-0. Conseguiu entrar? Consegui. Carregou aí pra você? Uhum. Nenhuma sala encontrada, WTF? 11-0-0. Ah, aí foi. Caralho. Qual é os comodos mesmo? Meu Deus. Meu Deus, não lembro nada desse jogo. Um. 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 Tá. Um. 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 Como que? Um. QQ. Um. Um. Ah, o Gohan bosta contra o Gohan bom, velho. Se 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 Boa Tchau meu Gohan Boa Quê? Troca? Não vai trocar? 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 ... ... ... ... ... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu tava trocando pra um personagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, meta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, desistiu, tchau, 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 t Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E virar a bala, virar a mesma bala, tá ligado? Como assim? Por exemplo, se você tiver... Tem gente aí na cala, já. Tem, nem vi. Acabou de entrar um Claycia ali, mano. Ah, é... Será o meu. Entrou... Tipo assim, me puxa pra algum lugar aí. Você consegue criar arma? Não, eu tenho a minha aqui na mão. Se você tiver, tipo assim, uma... Se tiver, tipo, 10 balas de AK e 200 balas de... De... Carabina, tá ligado? Uhum. Se você equipar as duas armas e você apontar com AK, quando você dá barra H armas, as balas de carabina foram tudo balas de AK. Ah, isso eu já sabia também. Isso aí tem em todo servidor, isso aí, isso aí. É, isso aí, em todo servidor tem isso aí. Esse é a única coisa que eu sei fazer, tá ligado? Entendeu? Sim. O resto... Que nem... Eu poderia até ter feito isso aí com o M-TAR, tá ligado? Mas pra fazer isso aí precisa ter a M-TAR. E eu sempre fui brigado com os caras da mafia. Eu nunca me brinquei com a Shin, cara. Eu nunca... Mas peraí, a Shin vem de que arma em si? Ela faz que arma e vem de que arma? A Shin vem de show que arma. Mas e vocês da Motoclube só fazem pistola? Só. E a Shin no começo da cidade, quando eu entrei, eles conseguiam fazer pistola também. Mas eu acho que é errado ela fazer todas as armas e vocês da Motoclube só fazer pistola. Vocês fazem a munição de M-TAR, mas vocês não têm arma. Então. Ela que tem. E eu nunca me brinquei com a Shin. E a gente dentro do Motoclube, a gente nunca teve uma M-TAR aí no baú. Pode botar pro bicho. Talvez antes de eu entrar, talvez pudesse ter. Mas depois que eu entrei, nunca teve uma M-TAR no baú. Entendeu? E M-TAR é barato ou é, cara? Deve ser uns 80 mil, 100 mil, não sei. É barato até. Eu nunca falei com os caras da Máfia, tá ligado? Negociar arma, nunca. Se arrumar um milhão assim, você compra 10 armas rapidinho. Então. Mas, tipo assim, vou comprar 10 armas pra quê? Se eu não vou conseguir... Que nem eu falei, eu conseguia pegar bastante bala como? Fazer na ação. Talvez eu conseguisse pegar bastante bala de carabina em ação e, tipo, fazer virar bala de M-TAR. Se eu tivesse um M-TAR, tá ligado? Mas eu realmente, que nunca peguei o M-TAR na mão nessa cidade. É que nem eu falei pra ele. Que nem eu falei com o G+. Eu falei, G+, olha meus logs. Me fala um dia que apareceu coisa a mais na minha conta que eu não tinha. Que nem, eu mandei uma foto lá com duas Ferrari ali. Acho que já comentou ali, ó. Com o clonar carro. Me mandou uma carinha, tá ligado? Aham. Aqueles dois carros ali, é um do Cortez e um do africano mutante lá. Que é o negão. Que os dois, o americano virou... Mas o Cortez, como é que tá com esse carro? Ele é VIP, né? O africano é VIP. E pegou um carro e vendeu. E deu dinheiro pro Cortez juntar com o dinheiro que ele tinha. Que ele já era da MC, antigamente, né? Ele é mecânico agora. E ele juntou o dinheiro do carro que o africano deu. E o dinheiro que ele vendeu no dubstar é pro Guaximinha, agora há pouco. E comprou uma Ferrari. Ferrari tá dando pra comprar na loja? Acho que tá. Eu não sei não. Eu vou vender então um carro meu e comprar uma Ferrari também. Eu não sei não. Ah, é por isso que eu achei que ela faltava tumultuar, tá ligado? Eu vou falar lá pros meninos então. Vai lá pra passar o motocrupa que eu vou ver lá. Eu tô sendo, tipo, o mais claro e sincero possível, tá ligado? Eu vou lá falar com eles lá, a gente já volta aqui. Uhum. Eu vou lá falar com eles. 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 E aí, mano, tô indo nessa. Alô? É um foco. E aí Falou meta, é nóis mano Deixa a live aqui também